Ele corresponde em 200%. Sois justos. Quem é, de fato, alguém que corresponde? Quem é capaz de ter reações, ações e reações de acordo com cada necessidade, com cada situação, com cada circunstância? Quem é coerente para valer 100%? Ninguém. Ninguém é suficientemente bom para as nossas exigências, para a nossa expectativa. Ninguém. A não ser o Senhor justo. Ajustado. Para fazer uma comparação para quem ainda não experimentou, vou fazer uma comparação bem simples e até pobre, mas vamos fazer. Se você já teve que usar um computador desorganizado, desajustado, que precisa de passar na mão de um técnico para formatar, para limpar, para passar um antivírus, para tirar sujeiras. E como ele volta bacana, gostoso de usar, ajustado, funcionando, correspondendo. Assim, o Senhor corresponde às nossas altas exigências. Ele corresponde em 200%. Isso ainda é mais lindo e merece outro vídeo. Ele não faz só o que esperamos. Ele vai além. Quantas vezes somos surpreendidos porque ele vai além do que esperávamos. Jesus, glória a Deus. Jesus, eu confio. Jesus, eu espero em vós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.